Oi gente, aqui é a Tereza do Tereza Reeds e hoje precisamos falar sobre Naomi and Eli's No Kiss List O livro e o filme Bom gente, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o livro, já faz um tempinho que eu li Então eu vou falar meio por cima, que eu já não lembro de metade das coisas, né? Being Risa Enfim, esse livro aqui foi escrito pela Rachel Kahn e pela Deji Leffton Essa edição aqui eu comprei, é americana, e eu comprei pelo Book Outlet Ela foi tipo um doador porque ela tem esse negocinho vermelho aqui Mas enfim, eles fazem parcerias literárias já faz um tempo, eles tem três livros juntos E esse, eu já li os três, e esse é o meu preferido deles com certeza Para contar a história da Naomi e do Eli, eles são melhores amigos desde a infância E eles cresceram ouvindo que eles iam casar, e eles também planejando casamento, e oh meu Deus Por serem amigos de infância Só que o Eli é gay, e aí ele conta pra Naomi, e a Naomi tem uma certa dificuldade De aceitar isso, porque na realidade a Naomi sempre foi muito apaixonada por eles Nossa história começa com a lista do não beijo, do no kiss list Que eles fizeram porque, como ambos gostam de homens Tem esses homens específicos que nenhum de nós dois pode beijar Então vamos fazer essa lista, que assim não dá briga Então eles fazem essa lista e colocam algumas pessoas específicas nela Enfim, um belo dia, rola um clima entre o Eli e o Bruce II, que é o namorado da Naomi E eles acabam ficando Acontece que o Bruce não estava na lista do não beijo, mas até aí é meio óbvio que você não deveria sair por aí beijando o namorado dos outros Então, a Naomi e o Eli tem uma briga muito, muito grande Acontece que a Naomi não fica tão chateada pelo fato do Eli ter beijado o namorado dela Claro que isso entra, né, como um dos fatores Mas é mais pelo fato de que ela gosta dele e ela tá muito frustrada Porque ela sabe que isso nunca vai acontecer Elas nunca, eles não vão ficar juntos nunca Esse livro aqui, ele tem vários tipos de narração No começo de cada capítulo, tá escrito quem narra Então aqui tá escrito Bruce II E aí esse capítulo vai ser narrado por ele Enfim, assim vai E eu gostei muito do livro porque eu me identifico muito com todos os personagens, na verdade Acho que eu tenho um pouco de todos eles e isso foi mais legal Eu tenho vários problemas com a escrita da Rachel Kahn Eu tentei ler um livro solo dela e eu odiei Eu li Nick Nor, que também é dela, com o Deji Levitan E eu amava os capítulos do Nick e odiava os capítulos da Nora E aqui, como são vários capítulos diferentes e várias pessoas narrando Foi um pouco mais dinâmico E eu me apaixonei muito por essa história Primeiro que ela se passa no meu lugar preferido do mundo, que é Nova York Segundo que tem essa pegada de melhor amigo gay que basicamente é a minha vida E enfim, eu vi várias resenhas, as pessoas reclamando muito, muito, muito da Naomi E sim, ela também me incomodava às vezes, como eu disse, a narração da Rachel Kahn é assim Mas eu me identifico muito com a Naomi Porque eu já estive nesse lugar de estar apaixonada por um menino gay É... não apaixonada, né? Apaixonada é uma palavra muito forte Mas assim, entendo, entendo, entendo o sofrimento de Naomi Claro que ela é sem noção Tipo assim, não tem o que você fazer, miga Ele é gay, aceita, pronto, acabou Vamos seguir em frente Não, ela fica... puta que ele é gay Tipo, miga, vai adiantar Pode ficar quando brava você quiser Porque ele vai continuar sendo gay Então, né? Mas enfim, no geral eu gostei muito, muito desse livro aqui Aí eu descobri que esse livro aqui ia ganhar uma adaptação cinematográfica Com a Victoria Justice, que eu adoro Eu tenho uma foto com ela, gente, olha aqui demais Enfim, eu tava muito ansiosa por esse filme E eu acabei assistindo de umas maneiras meio ilegais Agora eu vou falar pra vocês o que eu achei da adaptação cinematográfica Apesar de eu amar a Victoria Justice E eu achei que ela foi muito bem Eu não consigo achar que ela é nenhum menino que faz o Eli e o Eli Quando saiu as fotos eu já fiquei... E saiu o trailer eu fiquei... Não sei se era assim que eu tinha imaginado Mas até aí, né? A gente nunca vai ter o nosso elenco dos sonhos Então, paciência Eu gostei bastante do filme Eu acho que ele tem uma vibe bem legal Dessa coisa de adolescentes que cresceram numa cidade grande Que, enfim, tem isso como parte do dia a dia deles Eu adorei que isso foi uma coisa grande no filme, assim O meu maior problema com o filme foi da metade pro final Porque eu senti que ele deu uma mudada Claro que eu não lembro de todos os detalhes do livro Então pra mim foi muito bom mesmo assim Mas não sei, acho que a parte da briga deles foi meio diferente Pelo menos na minha cabeça não tinha sido assim No começo ela meio que caga pro fato do Eli ter beijado o namorado dela E... Sei lá Não é bem assim, né? No livro, pelo que eu me lembro, logo na hora ela fica puxa Outra coisa que me incomodou é que o filme é inteiro narrado do ponto de vista da Naomi Tem uma vantagem porque a Naomi no filme não é tão chata que nem a do livro Mas... Eu queria ver o que os outros personagens estavam passando E o que eles estavam pensando A gente perdeu alguns personagens engraçados aí Porque tinha narração deles no livro e no filme Eles só parecem quase como figurantes, assim Mas a vantagem do filme ser narrado pela Naomi É que eles colocaram um negócio de crescimento pessoal Que não tem no livro Pelo menos eu não lembrava A Naomi, nesse período de briga com o Eli Entende muita coisa sobre a vida dela O que é bem legal E eu gostei também bastante da mensagem que o filme trouxe Eu não lembro se essa mensagem ficou pra mim Enquanto eu li o livro Mas a mensagem do filme É... É muito bonita e muito necessária É mais do que bonita, até é necessário A gente entender isso, assim Se vocês ainda não leram Naomi and Elias No Kiss List Ele já foi publicado no Brasil Com o título de Naomi e Elias A lista do não beijo Foi pela galera record Enfim, gente, é isso Comentem aqui embaixo se vocês já leram Se vocês já assistiram Naomi and Elias No Kiss List Se vocês gostaram Se vocês não gostaram Enfim Não esqueçam de curtir o vídeo Se vocês gostaram Porque isso ajuda bastante Na divulgação do canal E assim eu sei que vocês estão gostando Dos vídeos que eu tô fazendo Não esqueçam de se inscrever Se ainda não são inscritos Pra receber essa carinha linda Todas as semanas E é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau